Estão paradas as obras de retirada das árvores junto ao Largo do Chimarrão, em Venâncio. O corte teve início na manhã desta quinta-feira. Estava prevista a retirada das chipuanas do lado esquerdo da Rua Oswaldo Aranha, do trecho da Rua Jacobecker até a General Osório. Contudo, um grupo entrou com pedido para o promotor Fernando Butini interromper o corte. Os empresários que encabeçam o movimento de reformulação buscam documentos para garantir o prosseguimento dos trabalhos. A mudança segue suspensa até a decisão do Ministério Público. Representante dos empresários, Von Neyssen, em entrevista à reportagem do Grupo RVA, explicou a situação e destacou os prazos para apreciação do pedido. Nós estamos começando com a revitalização, com a poda das árvores, com o alvará que nós temos do meio ambiente, um alvará que foi expedido também pelo prefeito. E, então, o grupo que desconhece a verdadeira realidade do governo de Verão Suárez, se fazerem presente no comércio, na região, entraram com o pedido, junto à promotoria, para que o promotor impedisse a poda e o corte das árvores. E, então, ele entrou em contato com o... O Butini entrou em contato com o prefeito, e o prefeito pediu, então, para que aguardássemos, né, um parecer técnico do promotor. Então, agora nós estamos encaminhando a documentação que o promotor nos pediu, todo o processo, o embasamento que nós temos, vamos enviar ele, e ele dará, então, o seu parecer. Isso tem um prazo, Von Ney? Isso deve ocorrer agora, no início da tarde, final da tarde? Correto. Nós temos um grupo de empresários que está tomando a frente, e, juntamente com o advogado, que está buscando agora, junto ao prefeito, junto com a Prefeitura e meio ambiente, todos os documentos, e vamos enviar, hoje, o amanhã ao promotor da justiça. Então, a princípio, nada é continuar hoje, somente amanhã com um ok, o parecer do promotor. É, não, o promotor, ele pediu uns dias, então, agora vai levar alguns dias. Mas ele se posicionou da forma que ele nos passou. Nós fomos conversar pessoalmente com ele, e ele nos passou o quê? Ele não estava contra nem a favor. Ele gostaria apenas de saber, tecnicamente, ter a documentação, para poder, então, fazer uma melhor avaliação. Segundo informações dos empresários, eles devem entregar a documentação entre hoje e amanhã. O Ministério Público, por meio do promotor Fernando Butini, vai, então, analisar a questão.